Fuga no presídio de Florianópolis, polícia ainda procura por 11 detentos que fugiram na tarde de ontem. Sessão extraordinária, viradores de lajes voltam ao plenário por determinação da justiça. Manhã de paciência, filas em Laguna passaram dos 10 quilômetros. A gente já vem aqui pra recuperar de novo o estado de espírito, chega aqui e encontra isso aí. Mortes no trânsito, mais de 20 pessoas perderam a vida desde o início da operação de fim de ano da PRF. Desde o início da operação rodovida neste final de ano, a PRF já gravou quase 20 mil imagens de veículos trafegando em alta velocidade. E o saldo é trágico. Sem água, moradores de Balneário Camboriú e Camboriú já estão com as torneiras secas. E ainda o sonho de ser milionário, lotéricas lotadas para fazer aposta na mega cena da virada. Eu gostaria que desse 240 acertadores que eu tivesse junto. É agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Continuam as buscas pelos detentos que fugiram do Complexo Penitenciário da Agronômica em Florianópolis na tarde de ontem. Até o momento, apenas dois dos 13 detentos foram recapturados. A fuga aconteceu por volta das quatro e meia da tarde. Os presos arrombaram uma porta e cerraram a grade da Galeria E do Presídio Masculino, conhecida como Ala do Seguro. Segundo o Departamento de Administração Prisional, nessa ala ficam os detentos que são jurados de morte ou que praticaram crimes sexuais. Eles não são considerados de alta periculosidade. Esta é a segunda fuga que acontece no Complexo da Agronômica em uma semana. Na semana passada, dois presos escaparam pelos fundos da penitenciária. Os presos de ontem fugiram pelo mesmo local, já que os muros não cobrem toda a área. Aconteceu hoje em Lages uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, determinada pela Justiça. A decisão veio depois que o ex-prefeito de Lages entrou na Justiça pedindo para que os vereadores se reunissem para examinar as contas da Prefeitura de 2012, que ainda não tinham sido avaliadas. Quinze vereadores participaram da sessão que aconteceu na manhã de hoje, no Plenário do Legislativo, para analisar as contas da Prefeitura do ano de 2012. A decisão veio a pedido do ex-prefeito de Lages, Renato Nunes, que entrou na Justiça através de um mandado de segurança, para que as contas fossem avaliadas ainda este ano. A lei orgânica do município de Lages estabelece que as contas deverão ir a plenário, inclusive trancando a pauta de qualquer outra matéria, três meses após a entrada na Câmara de Vereadores. Como aqui entrou no dia 9 de junho de 2014, em setembro as contas teriam que estar em pauta para ser discutida e votada. Doze vereadores votaram pela aprovação das contas. Para o presidente da casa, a Câmara estava dentro do prazo e a análise das contas estava prevista para acontecer em março de 2015. Eu penso que não deveria ser nesse momento a votação das contas, até porque a gente sabe que tem um parecer do Ministério Público pela rejeição das contas. Mas a Justiça, através do juiz, entendeu que deveria ser votado ainda este ano. Nós respeitamos a decisão deles e convocamos os vereadores. Com a aprovação, todas as contas da administração do prefeito Renato Nunes, entre 2009 e 2012, foram avaliadas e aprovadas pela Câmara de Vereadores de Lages. Portanto, não é o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que dá a palavra final. A palavra final são dos conselheiros. Os conselheiros aprovaram as contas de 2012 e hoje ratificado pela Câmara de Vereadores do município de Lages. Uma pesquisa feita pela EPAGRE, no oeste do estado, apontou que 60% dos homens, entre 18 e 29 anos, filhos de agricultores, estão optando por ficar no campo. Já as mulheres com mesma faixa etária, somente 22%, continuam nas propriedades rurais. Juliano mora com a família no município de Guatambu. Ele continua estudando, mas pretende permanecer na propriedade e auxiliar o pai no trabalho com avicultura e gado de leite. O jovem agricultor acredita que se tivesse mais incentivo, muitos outros jovens também iriam permanecer na agricultura. Equipamentos, mais tratores, mais plantadeiras, mais financiamentos para a gente conseguir comprar as coisas. Uma pesquisa realizada pela EPAGRE, no oeste do estado, apontou que 60% dos homens, entre 18 e 29 anos, filhos de agricultores, estão optando por ficar no campo, seguir a profissão do pai. Já as mulheres com essa mesma faixa etária, somente 22% continuam nas propriedades rurais. E também porque o ambiente familiar está mais democratizado e então a família está discutindo isso, está dando mais espaço de participação para os jovens. E além disso, a gente tem já um conjunto de políticas públicas que são importantes e que apoiam os projetos dos jovens lá para construir o seu futuro profissional e a sua vida lá no campo. Mariana é um reflexo dessa realidade. De acordo com esse pesquisador, ainda existem muitos desafios para os jovens permanecerem no campo. Mas tem muitas outras, como por exemplo a questão do lazer, a questão da penosidade do trabalho no meio rural, que é um trabalho contínuo, incluindo inclusive final de semana, com horários muito prolongados. Não temos tecnologias apropriadas para pequena propriedade. Então são uma série de questões. Com cerca de 500 milhões de unidades produtivas no mundo, 4 milhões no Brasil e 60 mil propriedades caracterizadas como familiares em Santa Catarina. Hoje, a agricultura familiar é um modelo de trabalho no campo com sustentabilidade e com a mão de obra totalmente familiar. E você vai ver a seguir manhã de paciência na BR-101. Em Laguna, a fila passou dos 10 quilômetros. A gente já vinha aqui para recuperar de novo o estado de espírito e chega aqui e encontra isso aí. E ainda mortes no trânsito. Mais de 20 pessoas perderam a vida desde o início da operação, fim de ano da PRF. Desde o início da operação rodovida neste final de ano, a PRF já gravou quase 20 mil imagens de veículos trafegando em alta velocidade. E o saldo é trágico. Nós voltamos em dois minutos. Estamos de volta. Vamos ver como está o trânsito ao vivo neste momento aqui na capital. Olha, pelo jeito, o feriado já começou para muita gente. O trânsito está bastante tranquilo em ambos os sentidos, nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente aqui na capital. Mas já no sul do estado, foi mais um dia de filas. Está sendo mais um dia de filas na BR-101. O trecho de Laguna ultrapassou os 10 quilômetros só agora pela manhã. Por volta das 9 horas da manhã, a fila na BR-101 em Laguna, no sentido norte, já era de 7 quilômetros. E o número só aumentou. Antes mesmo do meio-dia, ultrapassou os 10 quilômetros. Muitos turistas chegando ao litoral do estado para a festa da virada de ano. A maioria vindo do Rio Grande do Sul. Desde saiu de Canoas às 5 da manhã. Já Ronaldo está passando o verão em Jaguaruna e decidiu ir a Garopaba. Mas nem sabe a hora que vai conseguir chegar à praia. A gente já vinha aqui para recuperar de novo o estado de espírito. Chega aqui e encontra isso aí. Se a vida do motorista já não estava fácil, a tendência é piorar. Durante a tarde, o trânsito deve ser ainda maior. E quem pretende pegar a estrada amanhã, pode se preparar. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de movimento ainda mais intenso. Por isso, além de paciência, é importante respeitar as leis de trânsito para garantir uma viagem tranquila. Água e alimentos também podem ajudar a fazer o tempo passar mais rápido na fila. Mas para quem, mesmo assim, sair de casa desprevenido, o seu Alcides está aí para ajudar. Com forte calor, só mesmo uma água bem gelada para garantir a hidratação. Sem certeza de vender 500 garrafinhas d'água que chega em uma hora. Em uma hora chega a vender 500? Chega a vender 500. É muita gente, muita gente, né? E muito calor. A já diária fila na BR-101 em Laguna é o transtorno para alguns, que garante a alegria de outros. E para fugir dessa longa fila da BR-101 nessa época, a balsa é uma alternativa para os motoristas. Mas até a travessia que normalmente tem um trânsito tranquilo está registrando uma procura bem acima do normal. Para fugir das longas filas na BR-101, muitos motoristas buscam outras alternativas. A principal delas é a utilização da balsa em Laguna. O problema é que nessa época do ano, a grande procura pelo transporte tem gerado filas também na rodovia que dá acesso à travessia. Com isso, os motoristas precisam aguardar até três horas para chegar ao local de embarque. A balsa, que tem capacidade para cerca de 35 carros, chega a realizar mais de 20 travessias por dia nessa época do ano. Seu Aldo tem um comércio na região, ele precisa enfrentar o trajeto pelo menos quatro vezes por semana. E nessa época, sofre com a demora. Chega nessa época do ano, é assim, tem que enfrentar três horas de fila. É um absurdo isso. Vai ter que... a população tem que fazer alguma coisa, porque é meio complicado. Outra reclamação é sobre os preços. Com a chegada do verão, a travessia de carros de passeio passou de nove para onze reais. Anoiteceu um preço, no outro dia amanheceu a dois reais a mais caro. Quer dizer, de nove passou para onze. É um descaso com a população, é um absurdo. Sem solução para o problema, seja na BR-101 ou na balsa, o jeito mesmo é ter muita paciência. A operação de final de ano da Polícia Rodoviária Federal está só no início e 24 mortes já foram registradas em Santa Catarina. Um número preocupante e que está diretamente ligado à atitude dos motoristas. Este veículo foi flagrado na BR-101 nesta madrugada a 134 km por hora. Poucos minutos depois, no mesmo local, este outro passa a uma velocidade ainda maior. E em plena tarde de ontem, este motorista praticamente voa em outro trecho, a 181 km por hora. Todas as velocidades registradas pelas câmeras da Polícia Rodoviária Federal na Grande Florianópolis estão bem acima do permitido. E são as... Este final de ano, a PRF já gravou quase 20 mil imagens de veículos trafegando em alta velocidade. E o saldo é trágico. Até o momento, oito pessoas morreram na BR-282, outras oito na BR-470 e outras seis na BR-101. Ainda duas pessoas perderam a vida nas BR-180 e 116. E o pior, para a BRF, todos esses acidentes poderiam ter sido evitados. Vai haver congestionamento e fila. E o motorista acaba ficando preso muito tempo no congestionamento e acaba querendo compensar na frente esse tempo perdido. E é aí que mora o perigo. O excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, incorretas, que acabam causando os acidentes e, consequentemente, as mortes e os ferimentos. Nas rodovias federais, o movimento vai continuar acima da média durante toda a temporada. Para o motorista que pretende viajar, a dica é simples. Dirigir dentro da lei e zelar pela segurança de sua família. Pegar a rodovia, a estrada, descansado, a cada duas horas parar para dar uma respirada, tomar uma água e, dessa forma, dirigir de forma mais cautelosa. Respeitando sempre a sinalização, principalmente o limite de velocidade da rodovia e utilizando o cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Já os exemplos do que não fazer, infelizmente, ainda são constantes. Como este motorista no oeste do estado, que além da irresponsabilidade ao volante, ainda divulgou um vídeo como se a imprudência fosse motivo de orgulho. É nóis. É que só ninguém, ó. A polícia de vocês aí, ó, nós passamos a 160. Amor pra vocês? E você vai ver no próximo bloco, o sonho de ser milionário leva muita gente às filas das lotéricas para fazer aposta na mega cena da virada. Eu gostaria que desse 240 acertadores, que eu estivesse junto. É um instante só, nós voltamos já. Terça-feira de muito calor e possibilidade de chuva em todas as regiões. Confira os detalhes no mapa da previsão do tempo. Na Serra e no Oeste Catarinense, o sol da manhã dá lugar a pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros marcam máximas entre 24 e 27 graus. Na região norte, no Vale do Itajaí, as máximas ficam entre 30 e 31 graus e deve chover entre a tarde e a noite. A Grande Florianópolis e a região sul devem registrar até 32 e 33 graus. E o forte calor pode provocar temporais no fim do dia. Mais de 240 milhões de reais. Esse é o prêmio que vai pagar a mega da virada. E é atrás do sonho de começar 2015 milionário, que o movimento é intenso nas lotéricas. Mais de 240 milhões de reais. O prêmio pago é o sortudo que acertar a aposta na mega da virada. Dinheiro que parece não acabar mais. Esse valor aplicado numa poupança, ele poderia render ao mês 1 milhão e 200 mil reais. Então isso é quase um outro prêmio de loteria. Por isso que o pessoal está realmente correndo na lotérica, porque vale a pena. Se a gente fosse transformar esse valor em imóveis, a gente poderia estar adquirindo em torno de 40 imóveis no valor de 6 milhões. E é na intenção de mudar de vida que as lotéricas estão lotadas. É necessário acertar 6 dezenas. E não é fácil. A chance numa aposta simples, que custa 2 reais e 50 centavos, é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta, a combinação de números depende da criatividade de cada um. Mas para quem gosta de seguir as estatísticas, os números 36 e 10 estão entre os mais sorteados até agora. Já entre as dezenas, que não costumam aparecer com frequência, estão, por exemplo, a 22 e a 26. Quem quiser pode ainda jogar através do bolão, que para aposta mínima custa 10 reais. Mas seja individual ou em grupo, a hora é de tentar a sorte. Temos que tentar, né? A chance está para todo mundo. Se a gente arriscar, tem uma pequena chance de acertar, né? Então vamos apostar aí para ver se comecemos o ano aí com um pouquinho mais de dinheiro no bolso. Eu gostaria que desse 240 acertadores, que eu estivesse junto. Tá certo. E o Notícias da Redação termina aqui. Outras informações você tem no Banho de Cidade, às 10 para 7 da noite. Uma ótima tarde para você. E até lá. Tchau. 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 Obrigado.